A Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora, através do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e do Centro de Referência Integrado Viva Vida e Iperdia Minas, vai realizar na próxima quinta-feira, dia 12, uma caminhada orientada em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física, no intuito de estimular a população piraporesse a adotar hábitos de vida saudáveis. A partir das 7 horas da manhã, no dia 12, na próxima quinta-feira, nós estaremos mobilizando a população para um evento voltado para a importância da atividade física. Esse evento visa a comemoração do Dia Mundial da Atividade Física, que nós comemoramos na semana passada, no dia 5, e dessa forma nós vamos comemorar com a mobilização, uma conscientização da população em torno da importância da atividade física para a saúde. Nessa data, nós faremos uma caminhada orientada. De que forma que seria essa caminhada orientada? Nós vamos ter vários grupos separados, idosos, jovens, crianças, vamos ser divididos por diferentes faixas etárias. Cada faixa etária vai ser acompanhada por um educador físico responsável. Nós já teremos lá no dia apoio da Polícia Militar, o SAAI, que vai estar fornecendo água. Vamos ter algumas tendas de apoio do SESC Senat, que também vai estar lá aferindo a pressão. Equipes de enfermagem dando suporte. Então, nós estaremos lá mobilizando a população para a conscientização da importância da atividade física. A partir das 7 da manhã, aguardamos todos vocês lá.